Ei, quer ouvir um som legal? Se você está trunando os acessórios do seu PC e ignorou o Red Dragon por algum motivo, fique sabendo que você está fazendo errado! Anda! Você pode ser True Gamer com o seu novo mouse de cobra, com mais precisão nos seus headshots e botões extras pra você fazer coisas. E um teclado mecânico vada, pra você saber o que está escrevendo no escuro. Mas a minha recomendação suprema é um headset Bill. É, Bill. Estou usando esse headset sem nenhum mau contato por dois anos já. Isso sim que é custo-benefício. Mas isso funciona mesmo? GET GOLD! E usa isso, SCRUB! E você pode ter tudo isso com 20% de desconto no nosso código POLONIA20. Pra que comprar de outra marca sendo que aqui você tem desconto? E depois você também pode ter a minha maldição. Esses fones de ouvido são muito fortes. Não escuta o chiado de tudo quanto é vídeo que eu assisto no YouTube. Assim eu consigo ver todo canal que não normaliza áudio. Por que que não fazem isso? É só mexer numa linha. Assim você tira o chiado. É tão fácil! Por que que não fa... Atenção! O odiador é um personagem idiota. Pois tantas opiniões dele não são reais. Não seja um odiador. Divirta-se com o vídeo. Haters gonna hate. Finalmente! Vamos ver o novo Playstation 5! Uh! Hype é real! Vamos lá! O que que eu tô vendo? Eu... Eu tô morto de novo? O que tá acontecendo? Que porra é essa? Isso não é um Playstation 5! Isso é um roteador quando tá de pé! E um sanduíche quando tá deitado! Eu pistolei tanto! Eu reclamei do Xbox 3x! Porque ele era feio! Eu acho que apenas uma geladeira quadrada! É um armário! Mas o Playstation 5 o pessoal da Sony viu e falou Caramba! Tão zoando o Xbox porque ele é quadrado demais! Vamos fazer o Playstation 5 com curvas e barriga! Vocês repararam que o Playstation 5 tem uma barriguinha do lado? O que é isso? Olha pra esse troço! O Playstation 5 parece que ele tem um cola... Um colarinho, sabe? Tipo... Ele parece alguém com um colarzinho... Colarinho de blusa... Eu não sei o nome desse negócio! Cola! Ele tem essas frestas... Esses negócios... Brancos... Um monte de buraco! Quando eu tava olhando esse trailer eu fiquei pensando... Misericórdia! Como é que limpa esse troço? Um puta monte de buraco pra entrar poeira que esse trem tem! O Xbox Flex... Você passa o pano de um lado ao outro lado em cima! No Playstation 5 você tem que comprar um pincel... Um secador de cabelo... Um limpador de contato... E limpar por todo canto! Colocar ele num falava rápido de posto! Ele tem duas versões... A versão completamente digital... Que é... Uma merda! Ele parece uma torre do Senhor dos Anéis... Só colocar o olho em cima de Sauron... E deixar ele lá... Parado na sua estante... Vendo tudo o que você vê! Vendo tudo o que você faz! Errei a fala! Quanto a versão tradicional fat... É fat mesmo! Porque de lado ele tem uma barriguinha... Onde você põe o Blu-ray! Pra que isso? Ai, mas rodeador! Ele é feio de pé! Coloca ele deitado! Ok! Deitado ele vira uma sanduicheira! Ou... É uma boquinha do Pogchump! Sabe? Como? Que você coloca um trem desse na sua sala... Sem você parecer um lunático! O negócio é alienígena! Sabe o que parece isso aqui? Parece a tecnologia daqueles ETs do Star Wars! Quando o Obi-Wan vai fazer clones! No ataque dos clones! Ai tem aqueles ETs compridão! Que mexe em computadores brancos! Parece isso! Tudo é branco e redondo e... Eu sempre achei engraçado! Se o seu aparelho precisa de um suporte! Pra ficar de pé na vertical e na horizontal ao mesmo tempo! Você errou em alguma coisa! Porque o Playstation 5 precisa de um suporte pra ficar deitado! Se você fez um produto e percebeu que você precisa de um negócio extra! Só pra fazer a gravidade funcionar! Você fez errado! E o controle dele! Meu Deus! O controle dele! Eu particularmente não achei o controle feio! O console é horroroso! Terrível! Mas o controle não é feio! Ele é branco! Parece que tá usando uma camiseta sem manga tipo eu! Só que preta! E tudo parece ser bem normal! Ele tem vibração diferente! Ele tem sensor de movimentos! Ele tem sensor no botão! Eu não sei o que significa aquilo que aparece no trailer! Mas uma coisa que eu achei que é terrível que colocaram nesse controle! É microfone! Eu não sei o que eles vêm de errado nisso! Um headset! Você coloca na cabeça! Escuta tudo! E põe o microfoninho! Mas o controle do Playstation 5 vai ter microfone nele mesmo! Você vai entrar no online e tudo que você vai ouvir é... Botões! Fazem barulhos! Você com certeza já jogou online com alguém! Tá muito perto da televisão alta! E fica dando um chiado e microfonia! E também jogou com aquela pessoa que esmaga o controle num jogo de luta! E você ouve o barulho dos botões dele! Agora a Sony tem o ideal de ele colocar o microfone no próprio controle! Mas aí você vem e fala... Odeador! É mi... É tecnologia! O microfone é super sensível! Configurado pra não pegar o microfone! O som dos botões! Eu sei que esse tipo de tecnologia existe! Mas custa caro! Eu não quero pagar 500 reais num controle só porque ele tem um microfoninho! Já não basta aquela lanterna que tinha no controle do Playstation 4! Era horrível que ele gastava toda a bateria dele! O Playstation 5 vai gastar bateria com o microfone! E se eu... E se eu jogar jogos não online? E se eu for jogar jogos single player? Eu e quatro paredes! O microfone vai ficar capturando minhas informações e mandando pra NASA! Agora quando eu estiver jogando o Playstation 5 vai aparecer pop-ups do lado falando... Ei! Você quer comprar esse jogo? Eu ouvi você falando que tá pensando em comprar ele! Hã? Tinha uma patente rolando ano passado! E era a Sony investigando esse tipo de propaganda! Sabe igual do celular? Quando você fala nos perto do celular! Eu queria comprar um deal! Aí começa a aparecer sex shop no seu celular! No seu Instagram! Parece que o Playstation 5 tava pensando em fazer isso! Mas não tem nada confirmado até agora! Playstation 5 vai vender Dong Dongs pra você também! Mas o console não é só estética! Eu gosto de estética! Eu gosto de um console bonito! De colocar na minha estanque maravilhosa! Um ventilador e um ar condicionado! Eu não sei o que tem atrás de mim! Eu sei que tem uma caixa de Play 2 escondida em algum lugar nessa imagem! Eu só não lembro onde tá! Tá ali em algum lugar! Precisamos de jogos! Não é mesmo? Bom! Pelo menos essa vez a Sony finalmente mostrou os jogos! Não foi igual da última vez que só falaram de números! Eu não sei o que falaram da última vez! Eu não vou lembrar de todos os jogos de cabeça! Porque eu sou movido a ódio e não a anotações! Apesar de alguns dizem usar anotações! Aqui eu não vou usar porque eu tô usando de cabeça! Mostraram por exemplo Resident Evil 8! Bonito! Mas tudo que apareceu no trailer já tinha sido vazado antes! Parabéns Capcom! Você é muito bom em guardar informações! E você ainda quer que eu guarde minha senha no serviço de vocês? Eu nem lembro se a Capcom tinha um serviço que você põe senha! Mas enfim! Mas... É um jogo que lança pra todas as plataformas! Provavelmente vai lançar pro Xbox, Rex e PC também! Então não é um exclusivo! Não é pra fazer festa! Porque aparece Resident Evil 8 no negócio da Sony! Mostrou o Horizon Zero Dawn 2! Não ligo nem pro primeiro! Mostrou o Hatchet & Clank! Que é bem bonito na real! O problema é que eu só jogava os antigos mesmo! Eu sou poser! Eu nunca joguei os novos por falta de tempo e preguiça! Hatchet & Clank é um jogo longo! Você começa a jogar ele e você fica mó tempão jogando e nunca zera os jogos! Repetitivo! Eu não sei! Mas enfim! É bom! Ok! Tá bonito! Mostrou o GTA V pela terceira vez! GTA V agora vai receber um Definitive Edition da Definitive Edition! Eu não sei como funciona! Mas vai ter uma versão expandida pra versão do Playstation 5! Eu não sei se vai ser só em 4K ou... Caramba! Que cai! Que cai! Eu não faço ideia o que vai ser! Mas um jogo que me pistolou! Que era um jogo que eu gostei de verdade! Eu queria jogar! Era o Homem-Aranha! O Homem-Aranha do Playstation 4 é ótimo! É muito bom mesmo! Aí anunciaram o novo Homem-Aranha Play 5! Eu falei! Agora sim! O motivo pra eu comprar o Playstation 5! E os gráficos não mudaram tanta coisa! O Milo Morales agora tem pelinho na testa! Isso ele não tinha no Play 4! Tá! Mas isso é CG! Não é? Tem quase certeza que é! É bom! Se não for beleza! Eu preciso do meu novo console! Pra reproduzir pelinhos na testa! Eu preciso disso! Os jogos não mudaram tanto os gráficos! Muitos dos jogos que mostraram! Dá pra enfiar no Playstation 4! Ou até no Playstation 3 na real! Se o Witcher 3 roda no Switch! Qualquer merda roda no Playstation 4! Então eu fiquei pensando! Pra quê? Todo esse hype! Toda essa festa! Vai lançar um console novo! Os desenvolvedores não conseguem fazer jogos hoje em dia! Se eles fazem muitos efeitos! Ou detalhes impressionantes nos jogos de hoje em dia! Eles quase morrem! Então é claro! Que os consoles da nova geração! Vão ter jogos parecidos com o do atual! Não tem mais esse pulo! De geração! Tipo Playstation 1 pra Playstation 2! Ou Super Nintendo pra Mi A4! Não existe mais isso! Os jogos são bem parecidos! O PC cola uma geração a outra praticamente! Porque a gente só precisa de um console novo! Pra rodar os jogos igual rodam no PC! Até o PC ficar mais forte! E a gente precisa de outro console novo! Então pra quê que você não vira um PC Gamer? Eu sou odiador! Eu sou o Yung Zé! Por isso é tipo um celular! Mais um console hoje em dia! Você compra um celular novo! Pra ver o que ele faz de novidade! Por exemplo! Tem um software que você quer usar! Que só roda no celular novo! Aí você troca! Igual um console hoje em dia! O console é praticamente a mesma coisa! Você troca quando um serviço fica obsoleto! Tipo um hardware! Um HD! Agora tem que ser SSD! Pra ser mais rápido! Então a gente troca de console! Mas graficamente! É besteira! Por isso que eu não falo das contas! A Xbox! Tava certo! Durante esse tempo! O Xbox X! Ele vai rodar jogos de One! 360! E Xbox clássico! E parece que prometeram que vai lançar alguns jogos de Xbox X! Que vai rodar no Xbox 360! Falei errado! Desculpa! Vou voltar! E a Microsoft prometeu que alguns jogos de Xbox X! Vai rodar no Xbox One X! Tio! Agora acertei os nomes! Por isso que os nomes são difíceis! O Xbox tem que botar o nome mais fácil nos consoles deles! Aí vem a Sony! E falar! E vai ter retrocapacidade pra pelo menos 100 jogos do Playstation 4! Vamos expandir pra mais! Porém é só jogos do Playstation 4! Jogos do Playstation 5 não vão rodar no Playstation 4! E o de Playstation 5 não vai rodar! Playstation 3, 2 e 1! Enquanto o Xbox roda tudo! E você tem Game Pass! Você tem tudo! Ainda mais! Gold! Sei lá como chama aquilo! O problema é que usa pilhas né! Eu to prometendo! Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre as pilhas do Xbox! Eu vou colocar os pros e os contras sobre as pilhas do controle do Xbox! Lá no século 2020 ainda usamos pilhas é! Mas parece que tem alguns prós em usar pilhas! Por exemplo! O seu controle é imortal! Ele pode viver mais tempo que você! Eu não sei pra que você quer isso! Mas antes ele pode! Então comente aí se vocês querem um odiador sobre pilhas! Mas só porque vocês querem eu não garante que eu faça! Isso me faz pensar! A nova geração é mais inútil que a geração anterior mesmo! Com certeza! Por exemplo! Você tem lá! O Nintendo Wii! Que ele é a mesma coisa de potência gráfica e funcionalidades do que um Gamecube! Só que o Wii ele tem online e controle de movimento! Então você quer atualizar o seu hardware! Aí o Wii U! Ele não conta! Mas você quer ver como funciona aquela tela horrorosa e ver que é uma merda! É uma geração que não funcionou! Porém! Tem o Nintendo Switch! Ele tem o mesmo poder que um Wii U! Só que ele é portátil! Você pode jogar os mesmos jogos! Ou até mais! Em outros lugares! Se o Gamepad não chegava no banheiro! O Switch agora chega! Porém! Um Playstation 4 para um Playstation 3! Hmm! Ok! Melhorou alguns gráficos! Alguns jogos funcionam melhor! Battlefield, por exemplo! Roda com 64 jogadores do Playstation 4! E no Playstation 3 roda só com 32! Então tem um poder a mais! Agora era o Playstation 4! Era o Playstation 5! Não tem diferença nenhuma! A única coisa que eu via a mais é Ray Tracing! Que eu nem consigo enxergar pra falar! Prometeram que tem Ray Tracing no Clank! No Hatch em Clank! Tá o bicho! Tá um pouquinho mais brilhante! Isso melhorou o jogo? Não! Ele só brilha um pouco mais! Agora roda em 4K, 8K! Já não rodava em 4K! Antes eu não faço ideia! Eles falam que os jogos rodam em 4K! Aí no Nova Geração! Eles falam que os jogos rodam em 4K! Então o antigo não rodava! Vocês estavam mentindo pra gente todo esse tempo! Por isso que no final das contas! Até o odiador precisa escolher um lado! Dessa vez eu acho que eu vou pro lado caixista da força! Eu vou virar um quadrado! Ou vou fazer slacks! Pois o Xbox novo! Tudo bem! Ele não tem mais exclusivos igual o Playstation! Mas se você já não gosta dos exclusivos do Playstation! Não faz diferença nenhuma! Porém ele tem mais vantagens! Ele roda os jogos antigos! Ele tem mais coisas! Ele tem aquele Game Pass e etc! Só que usa pilhas então tudo bem! Tá meio difícil escolher qual plataforma a gente quer! Eu não to falando do desenho do Gonçole! Porque se for pra escolher eu prefiro a geladeira! É um quadrado pelo menos! Não uma coisa que eu nem sei pronunciar o que que é! As pessoas chegam e chegam na sua casa e perguntam! Uau! O que é aquele quadrado ali? Aí você responde! Um Xbox Rex! Agora se for do lado sonista! Uau! O que que é aquilo? Aí você pergunta! Aquilo o que? Tem um monte de coisa ali! Aquele negócio que parece uma calcinha esticada pra cima! Parece colinha de roupa! Parece um roteador! Ah! O Playstation 5! Eu achava que era um comunicador alienígena! Aquilo não parece um videogame! A única coisa que eu posso dar é meu desapontamento com a nova geração! De novo! Toda geração nova é a mesma história! Eles querem fazer algo incrível! Não muda muito! Prima coisa eu tenho certeza! Eu tô enjoado de comércio de nova geração! Que sempre tem jogos simples demais! Os gráficos são simples! Roda num console antigo! Console novo vem com problemas! Puller que falha! Sobrecarregamento! E coisas não funcionam! Porque me dão ódio! Mas é isso! Aumente o que quiser aí! Pode comentar! Odiador! É só você usar pilha recarregável no Xbox! Obrigado capitão! Óbvio! Tão tá de desgadar um por um que fala isso! Deixa o seu dislike se você odiou também! E comenta aí! Qual console você vai comprar na nova geração? Pode comentar aí! Tenha certeza que vai aparecer alguém respondendo você te xingando por ter escolhido tal console! Pode ter certeza nisso! E certeza que eu vou comprar esses consoles e continuar odiando! Pois eu sou odiador e eu odeio as coisas! E hoje eu cansei! Meu Deus! Eu quero morrer! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma